Oi, amores! Oi, queridos, amados do meu coração. Meus amores, bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo ao nosso canal, o canal Idária Morena, amores. Bem-vindo, amores que estão chegando. Bem-vindo, amores. Bem-vindo. Aqui o canal Falo em Deus, Amor, Superação, Família e Natureza. Amém, meus amores? Bem-vindo. Amores, hoje vamos estar plantando junto, né, essa planta chamada é... Transdescântia. Transdescântia. E conhecido também como abacaxi roxo, né? Hoje vamos estar junto plantando e falando e papiando um pouco. Amém? Amém, amores. Bem-vindo. Bem-vindo, amores. Hoje eu estou aqui no espaço hoje fazendo essa mudança, né, que foi o vídeo quando eu gravei o vídeo, eu estava fazendo a cobertura, né, adubação de cobertura. Hoje vou estar falando sobre essa planta Transdescântia, né, que ela é uma planta usada para forração, para jardins, né, para forração. Pode ser plantada em vasos também, né, se torna assim uma planta decorativa. E como hoje, olha aqui, amores, eu usei essa, eu usei essa, esse vaso, né, cuia, assim, esse vaso, para colocar ela, plantar aqui, provisoriamente, né, aí hoje vou fazer uma mudança para uns vasos pequenos, fazendo, fazendo novas mudas e depois, né, claro que para que eu não perca, não perca, né, não perca ela, né, para me ter sempre, para estar, que eu estou criando um jardim ali também, assim, no chão, né, quero estar plantando dela, plantando outras variedades de forradeiras, plantas que forram, que tampam o solo, né, fazer assim. Isso aqui é excelente para jardins, para vasos e, né, muito bonita, bonita, muito bonita mesmo. E aí, como, olha, amores, queria mostrar para vocês, ó, chega, né, ó, tem que estar limpando, olha como o substrato dela já cedeu, né, já cedeu, então aqui está tudo indicando que tem que replantar mesmo, né, transplantar, mudar, né, fazer novas mudas, porque ela desenvolveu muito mesmo, muito, ó, tem muitos, muitos, muda, olha, e essa aqui, esse aqui também é uma, né, essa aqui também é uma, ó, que ela é veregata, né, é a mesma, a mesma é a mesma, só que ela é uma veregata, olha como elas estão, já estão nascendo aqui, mas realmente estava até acabando o espaço já, né, amores, para que elas estejam desenvolvendo, né, ela era uma mudinha, ó, ela deu aqui nela mesmo, né, essa aqui eu vou deixar aqui, ó, para mim depois estar plantando ela em outro lugar, né, ela já deu essas três mudas aqui, ó, deu essas três mudas que eu posso estar tirando desse, esse tronco, que depois eu posso estar plantando, possivelmente ele vai brotar, porque ele está bem verde, ó, e essa, vou usar isso aqui em outro lugar, tá, né, então, isso aqui. Então, amores, era uma muda, né, porque geralmente eu coloco assim em lugares, como é que eu digo, em lugares assim improvisados, improviso ali, né, no momento, para depois eu estar fazendo novas mudas, né, e ela, essa deu três, mas aquela, mais o tronquinho, né, essa aqui, ó, essa aqui, também, essa já era umas duas mudas que eu plantei, mas olha aqui para vocês verem, ela cresceu tanto, que ela se desenvolveu, essa desenvolveu mais, né, uma vai sufocando a outra, né, por isso a importância, né, de estar sempre observando isso, ó, para você ver, que saiu muitas mudas mesmo, olha quantas, eram duas mudas, de duas mudas, olha quantas elas se produziram, quantas elas se prosperaram, olha só, né, ó, como que ela ficou, olha só. Então, vou estar tirando essa aqui, essa torceira, para mim, está fazendo essa aqui, só mostrando para vocês como que elas ficam, ó, né, então, quando ela chega nesse estágio, realmente, ela não desenvolve, né, ela começa a ficar, já começou, ó, as folhinhas ficarem assim, né, e assim, ó, ela se aglomera muito, aí vai, né, então, realmente, não tem condições, temos que estar, está mudando, ó, elas vai dando um em cima da outra, ó, ó, né, ó, olha quantos filhotinhos, olha, amores, quantos filhotes, quantos filhotes, né, ó, quantos filhotes nela, aqui, ó, saindo. Então, ela é uma planta, assim, de fácil, cuidado, né, fácil de estar cuidando, amores. Trandescante, ó, bem interessante ela, eu acho ela muito bonita para decoração, ela é, ó, bem ornamental, né, eu vou, aqui ainda, ainda não vai ser um vaso definitivo, não, amores, disse, ela aqui, ó, ela posso estar colocando ela em um vaso mais profundo, né, um vaso mais profundo, ó. Realmente, aqui, não vou nem plantar, amores, vou deixar ela para me colocar num vaso, num vaso mais profundo, né, é que eu peguei esse vaso aqui, achei que essa aqui, por exemplo, aqui, não se adapta bem, eu vou ter que colocar ela num vaso mais profundo, né, porque ela pode vir até aqui, ó, mas eu vou tentar, tá deixando, vou pôr essas aqui, que estão mais, que estão mais, mais pequenas, né, elas enchem esse vaso aqui, ó, daqui uns dias você vai ver como é que vai estar esse aqui, vai estar, vão estar próspero, né, vão estar muito próspero e cheio. Esses aqui, sim, já é, ó, esse aqui eu posso deixar um definitivo assim, porque, como vocês sabem, né, eu tenho que ter variedade de vasos aqui no espaço, né, eu tenho que ter variedade de vasos, ó, esse aqui, para outros vasos, né, fica lindo, amor, isso aqui fica lindo, 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 em vaso pequeno, vaso grande, no chão, né, para forração de jardins, a forração de jardins, linda, né, linda, amor, só, em 2020, É apaixonante, amor, mexer com flores, meus amores, isso é, eu acho assim, apaixonante, você vê como a gente planta, que Deus cuide, né, ó, essas vão ser até que eu cuide, que, que, né, essa aqui eu tô, já sim, porque é comercializada já aqui no vasinho, né, amor? Então, é tipo uma muda, aí depois a pessoa adquire, e ela, se elas querem deixar por mais tempo, assim, no vaso pequeno, ou põe em vasos maiores, aí é a, é o gosto de cada um, mas eu preciso ter tudo isso aqui, de todos os gostos, todos os, todos os gostos, assim, amores, ó, hoje, como eu estaria aqui, replantando isso aqui no espaço, né, amores, queria estar fazendo esse vídeo junto com vocês, é, fazendo essa mudança, e conhecendo um pouco, né, falando um pouco da nossa trandescântia, conhecendo um pouco, e não esquecendo, amores, que embaixo, na descrição, né, na descrição de cada vídeo, está falando sobre o substrato que eu uso, o substrato que eu uso e a, o substrato e sobre a planta, amém? Amores, o que eu tenho pra nós hoje? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Amores, beijo no coração de cada um, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe e realize o sonho de cada um, amém? E até o próximo vídeo, tchau!